O meu nome é Ana Cecília Rizzucci, eu tenho 42 anos, moro em São Paulo, sou médica. Meus avós paternos, tanto da minha avó quanto da minha avó, são filhos de italianos. E desde pequena eu sempre tive muita vontade de aprender fluente italiano. E eu venho nessa luta, né? Cheguei a frequentar algumas escolas tradicionais, enfim. Mas sempre aquele conteúdo muito tradicional, gramática, a coisa nunca avançou muito, né? Eu tinha essa dificuldade. Também acho que um pouco de falta de professores realmente nativos, né? Eu estou vendo uma diferença muito grande com o professor Perluide. Cheguei a fazer um ano numa escola presencial, né? Conhecida. Mas, assim, o pouco tempo que eu estou com ele, né? Com o professor Perluide, assim, eu precisaria, acho que muitos anos na escola para chegar nesse nível de compreensão que eu já estou. Foi muito bacana. Estou gostando bastante e pretendo continuar. Tudo começou quando eu encontrei o Perluide, foi com alguns vídeos que ele postava no YouTube, né? Sempre me encantou a forma como ele fala, por ele ter um italiano nativo, por ele passar o conteúdo de uma forma muito boa, muito gostosa, né? Para a gente compreender. No início eu não sabia realmente se esse método ia dar certo, porque para mim eu só tinha conhecido aquele método presencial. Eu resolvi encarar. Eu falei, eu acho que não tenho o que perder. E, assim, para mim foi uma coisa, assim, que superou, né, essas expectativas, porque os conteúdos que ele apresenta, a forma como ele está sempre presente, ele fica sempre disponível via WhatsApp, então ele acompanha a gente de perto, né? E em relação ao WhatsApp, ele dá um suporte, assim, que eu acho que nenhum professor nem presencial daria. A gente sempre manda a lição que a gente lê, né, e ele faz as correções dos nossos áudios. Além disso, a gente usa o WhatsApp para perguntar de forma escrita também. Às vezes eu pergunto uma coisa que nem está relacionada, ele me atende, assim, de forma pronta, né? E é muito bacana e não tem, realmente não tem enganação, é o que é, né? Eu sinto ele tão perto como se eu estivesse com um professor presencial, né? No início eu achei que não... como que seria essa, né, essa relação? Mas eu achei que foi fantástico, a gente tem que começar a usar a tecnologia mesmo. A didática dele é fantástica, né? Só tenho, assim, a agradecer a oportunidade de estar nesse grupo. Você vê que ele fala tudo, assim, de maneira que ele está dominando o assunto, né? E ele quer transmitir, acho que da forma mais fácil, né, para a gente o conteúdo. Ele traz para a gente os conteúdos, né, do norte da Itália, do sul da Itália, de outras regiões que têm, né, a fala muito diferente, né? Você não vê isso numa escola normal. Está muito bom e ele é um grande incentivador aí nosso. Ele pega, parece que na mão da gente, né? Você tem lição segunda, terça, quarta, quinta. No início a gente vai entrando numa rotina, depois parece automático, até a gente sente falta, né, de escutar o italiano todo dia. Então, assim, é muito envolvente, né? É um aprendizado que ele envolve a gente. A gente aprende com prazer, não é aquela decoreba, né? Então a coisa flui. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.